Minha gente linda, estou aqui novamente para convidar vocês para assistir o nosso programa Nossa Gente, domingo 11 horas da manhã na tela da TV UESB. De domingo vamos ter dois convidados maravilhosos, o nosso forrozeiro Rony Barbosa e o nosso cantador Walter Lages. Vai ser lindo, vai ser bacana, prometo. Conto a audiência de vocês, muita luz e alegrias. Amém. Amém.